Olha só que bárbaro, isso aqui é o mostruário das persianas, né Daniel? Exatamente, pode puxar. Foi o que ele acabou de fazer, ó, ó como que o vendedor mostra. Aí ele vai, mostra a composição com os tecidos, não é isso? Essa aqui fecha, ó. Olha que barra. Olha que barra. Olha, olha. Bom, tem tanta coisa aqui na Casa Fortaleza. Ai, olha, eu não sou muito prática nisso. Vou deixar por cima, deixa por cima pra ir mais rápido. Pronto, tá bonito. É o seguinte, na Casa Fortaleza, você quer colocar persiana na sua casa, cortinas, você tá fazendo uma loucura. O que você... tá, 10% de desconto. 10% de desconto, 4 pagamentos pra você, loucura, tá? Quero mostrar o acionamento aqui, persiana de madeira, que tá sendo muito procurada. A gente tem todas as cores pra você, inclusive diversas espessuras e larguras da lâmina, tá? E é o seguinte, você hoje pode fazer composição na madeira com tecido rústico, tá usando bastante, acompanha em revista de decoração. Ah, outra coisa, lançamento exclusivo da marca Sunset aqui na Casa Fortaleza. Loucuras, persianas maravilhosas. Com todos os tipos de acionamento que você conhece, metal, alumínio, madeira, tecido, verticais e horizontais, tá? Não pode esquecer, marca Sunset, você vem aqui encontrar na Casa Fortaleza. E olha o detalhe, você faz a composição, você pode ter uma que faça totalmente blackout, uma que deixa passar a luz, mas dá um acabamento diferente na janela. Não adianta só você chegar e colocar uma cortina. Você tem que colocar aquela cortina ou aquela persiana. Vamos mostrar a cortina agora, então, Daniel? Vamos mostrar a cortina. Não, e pode combinar o seguinte, né, Cláudia? Trabalhar a persiana com o chale de cortina. Exato, foi o que eu falei. Olha que linda essa rústica aqui, né? Exatamente. Esse tipo de cortina tem mais de 5 mil opções de tecidos e acessórios. Olha só as ponteiras aqui. Para você escolher, para fazer essa combinação, deixar a sua casa linda e 5 endereços, inclusive, abertos aos domingos. Traga o seu orçamento. Tem aqui na Afonso Brás. A 747. Gabriel Monteiro da Silva. 1.020. João Cachoeira. 7.60. LAR Center. E Shopping D&D. É Casa Fortaleza, deixando sua casa, olha. Linda, linda, linda. 822-1511 e vem que você vai lá. Aproveite.